O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Começamos agora mais um programa Trocando em Miúdos para você seguir o caminho na tranquilidade financeira. E hoje eu estou de azul aqui porque eu só tenho notícia boa. Eu vou falar sobre surpresas financeiras. Surpresa financeira, lá existe isso, claro que existe. Posso ter algum dinheiro escondido para receber? As possibilidades reais de você ter algum dinheiro para receber são grandes. E no próximo programa a gente vai falar das picaretagens do mercado. Mas hoje a gente só vai trazer esperança. Quais as possibilidades reais de você encontrar algum dinheiro para receber? E eu tenho três boas notícias. O PIS-PASEP, o Fundo de Garantia e as ações do Fundo 157. No próximo programa eu vou alertar sobre como isso pode gerar alguma picaretagem no mercado. Mas por enquanto nós ficamos com coisas boas. Nada de precatórios, benefícios da aposentadoria ou algum golpe de sequestro. Hoje a nossa primeira notícia boa é o PIS-PASEP. PIS é o Programa de Integração Social e PASEP é Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. São fundos com nomes bonitos em que o empregador, ou seja, o seu patrão, é obrigado a recolher um percentual do seu salário todos os meses. O objetivo é social, é forçar o trabalhador a ter uma poupança. Só que isso encarece o custo do trabalhador para o patrão, porque em vez do patrão entregar o dinheiro para você assalariado, entrega para um fundo, o PIS ou o PASEP. Um dia, lá no futuro, você irá resgatar esse dinheiro sob certas condições. Muito bem, para alguns, esse dia futuro chegou. Eu tenho então dois dinheiros mágicos do PIS-PASEP que você pode receber. O primeiro é o crédito do rendimento desse fundo. Quando o dinheiro está lá depositado num fundo, ele vai rendendo juros. Uma vez por ano, esse rendimento, esse juro é creditado. Se você é servidor público federal e tem conta no Banco do Brasil, esse crédito tem sido creditado automaticamente. Se você não tem conta no Banco do Brasil, a despeito de ser funcionário público federal, você vai ao Banco do Brasil com o seu número NIT ou número PIS ou PASEP e pode retirar. Claro que ali é uma certa burocracia, mas o dinheiro está lá. E se você é funcionário de iniciativa privada? Ou de associação, ou de sindicato, ou de fundações? Então, qualquer forma, desde que você tenha trabalhado com carteira assinada, você tem o tal do PIS. Nesse caso, o rendimento do PIS pode ser sacado normalmente. Não é muito dinheiro, mas é sempre um recurso financeiro que está lá, é seu, certo? Para fazer isso, você vai na Caixa Econômica com a sua carteira de trabalho. Sabe aquela velha, boa carteira de trabalho que está lá no fundo de uma gaveta? É essa mesmo que você vai pegar. Normalmente tem um papelzinho, grampeadinho com o número do PIS. Então, com a sua carteira de trabalho, com o seu PIS, você vai lá sacar. Ah, mas eu não tenho. Bom, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Acha o seu RG, o seu CPF, ou o seu NITs, ou o número do seu PIS, ou o número do seu PASEP. Eventualmente precisa levar título de eleitor e tal. Enfim, junta todos os documentos que você tem lá e leva na Caixa Econômica. Tem um estandezinho lá especial para isso. Claro, vai com o tempo, com um pouco de paciência. O pessoal tem bastante boa vontade, mas o processo é burocrático. E você vai sacar esse dinheiro. Agora, por favor, não vai gastar esse dinheiro antes de receber. Vai que o seu registro não existe. Vai que está faltando um numerozinho no sistema. Então, primeiro você vai lá no Banco do Brasil, ou vai lá na Caixa Econômica e saca o dinheiro. Depois você gasta nada de inverter. Bom, aí vem a segunda possibilidade de aparecer um dinheirinho novo na sua vida. Que é o saldo do PIS ou do PASEP. Certo? Então, em vez de você sacar só o rendimento, você pode sacar o principal aplicado. Mas aí você tem que ser antigo. Para não dizer meio adiantado nos anos. Você está lá naquela faixa lá da terceira idade. Por quê? Porque o que você vai sacar são as cotas, são os depósitos originais. E essas cotas são o resultado do que foi depositado ao longo do ano pelo seu empregador. Quer seja o setor público, quer seja o setor privado. E isso, por que eu falei que tinha que ser antigo? É se você trabalhou entre 1971 e 1988. Alguma vantagem de já estar adiantadinho nos anos tem que ter, né? Sobe um dinheirinho lá na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Aí, se você, nesse período, trabalhou registrado, você vai poder sacar. E se, até 1988, você não sacou esse dinheiro, então, você vai ter direito a sacar todo o saldo da cota do PIS, certo? E essa iniciativa caiu de onde? Essa iniciativa é resultado de mais uma tentativa do governo federal, agora em agosto de 2018, foi uma decisão do primeiro semestre, você vai poder sacar agora, em que o governo tenta injetar mais recursos na economia. Vamos lembrar lá nosso raciocínio de por que as pessoas precisam gastar. Porque quando as pessoas têm mais dinheiro, elas gastam mais. Quando as pessoas gastam mais, o comércio, o setor de serviços, vende mais. E aí, faz mais encomenda da indústria. E, com isso, a economia passa a ser aquecida. Então, essa é uma parte boa do governo liberar esse dinheiro. Além do que? É um dinheiro que é seu, mas que o governo segurou com ele. O seu empregador pagou por isso, certo? O governo não está te dando um dinheiro, o governo simplesmente está devolvendo, a partir da Lei 13.677 de 2018, um direito que lhe é seu. Então, com isso, você sacou, você poderá sacar a sua cota do PIS-PASEP. Depois, a gente tem outras surpresas, certo? A próxima surpresa é o saque do fundo de garantia por tempo de serviço. E, pera, 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 pera. Mas e se o meu pai tinha PIS-PASEP e ele faleceu? Aí, você pega o documento do inventário, o documento de morte, espólio, herança, e vai lá na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, e tenta sacar esse dinheiro. Tenha calma, tenha paciência, não reserve 15 minutos do dia. Reserve a manhã inteira, das 10h ao meio-dia, ou a tarde toda, dá umas 4h para passar lá no banco. Mas você vai sacar o recurso que era do seu pai, da sua tia, sua avó, desde que você seja um herdeiro, certo? Tem que ter paciência. Vamos agora para frente. Vamos ver o fundo de garantia por tempo de serviço. Vocês acham que o empresariado reclama das leis trabalhistas, por quê? Porque tem um monte de penduricalho no seu salário que o patrão tem que recolher, mesmo que esse patrão seja o governo federal, certo? Ele dá com uma mão e tira com a outra, mas enfim. O que acontece? O PIS-PASEP é um recolhimento obrigatório e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um recolhimento obrigatório. Que se você for lá no site do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, vai aparecer pelo seu CPF ou o CPF do papai ou da vovó que você tem direito a sacar esse dinheiro. Agora, espera aí, né? Não vai explorar a avó, o vô, a tia dizendo que tem esse dinheiro lá e para ela lhe dar o dinheiro para você. O dinheiro não é seu. Você vai fazer o favor de pesquisar. Você só vai lá buscar o dinheiro que é seu, certo? E nessa mesma linha, então, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que existem leis que você pode tirar o teu Fundo de Garantia quando vai comprar uma casa, quando você é demitido sem justa causa. Mas e se você foi demitido? Ou melhor, se você pediu demissão, o dinheiro ficou lá, certo? Aquele dinheiro que no início de cada mês os empregadores eram obrigados a depositar nas contas lá da Caixa Econômica, no nome do empregado, e isso não é pouco, é 8% do salário de cada funcionário. Então, agora, o governo liberou o saque daqueles valores que pertencem aos empregados e que na época eles não tinham nenhuma situação de que poderiam sacar esse valor. Quer dizer, foge das formas tradicionais de sacar esse valor, que é a aquisição da casa própria, moléstia grave, aposentadoria, demissão sem justa causa. Então, isso não tem nada de novo, não tem nada de agradável, certo? O que tem de novo é que, agora, as contas inativas por mais de 3 anos poderão ser sacadas, certo? Então, aquele futuro distante de quando você estava trabalhando e o seu patrão recolheu esse dinheiro para você, chegou o futuro distante, certo? Então, de novo, alguma vantagem nós temos que ter ao estar mais adiantado nos anos. Então, repetindo, se você não sacou o seu fundo de garantia dos seus empregos lá no passado, quando trabalhou com carteira assinada e está há mais de 3 anos sem trabalhar com carteira assinada, então você pode consultar o site da Caixa ou vai numa agência da Caixa. De novo, com o seu número do PIS e aí você consegue fazer o saque. Mas por que eu preciso do PIS para sacar o fundo de garantia? Ah, não me pergunte. Eu não sei por que a gente tem tanto número, mas a gente tem um monte de número, certo? Como não tem número do fundo de garantia, quem tem esse número é a empresa, ou você tem a sua folha da rescisão de contrato ou leva a sua carteira de trabalho lá com o número do PIS e você vai entrar num procedimento para sacar. Como você é exagerada? Eu fui lá, não precisei de nada disso, só com a minha carteira de identidade, onde está meu CPF, fiz um registro e fiz o saque. sorte sua, parabéns, você trabalhou numa empresa honesta, correta, que fez todos os registros certos. Acontece que a gente sabe que nem todo mundo faz esse registro corretamente. Portanto, você, já que você vai passar algumas horas lá na fila e depois sentadinho com o menino lá ou com a mocinha lá tentando detener, leva toda a papelada, certo? Assim como a pesquisa no site pode retornar em segundos, pode demorar, pode não aparecer, pode dizer que você não tem esse dinheiro lá. E mais uma outra boa notícia é que agora, no mês de agosto, o fundo de garantia vai distribuir parte do resultado positivo. Então, em vez de devolver para a conta do fundo de garantia, vai liberar para saque, certo? Então, quem tinha conta do fundo de garantia em 31 de dezembro de 2017, poderá, então, ter algum benefício em cima deste, mais um, deste penduricalho no salário do trabalhador. Falei do PIS, falei do fundo de garantia, então, estou falando aqui das novidades para você poder receber um dinheiro que você não estava esperando. de novo, não é para gastar antes de receber, recebe, depois vai lá gastar esse dinheiro, certo? E, por fim, a gente tem, isso é mais antigo ainda, tá? Mas pode que você ou seus pais ou seus avós tenham esse dinheiro, que são as cotas do fundo 157. Teve um período que funcionava assim, você ia pagar o teu imposto de renda, ao invés de pagar tudo, você poderia usar uma parte desse dinheiro, certo? Para comprar ações, tá? Ações de um fundo chamado fundo 157. Então, você compraria a aquisição de cotas de um fundo, que daí iria investir em ações, e esse fundo era, então, administrado por instituições financeiras. Você escolhia no fundo de 157 de que banco você ia investir. Então, veja, só aquelas pessoas que declararam o imposto de renda entre, não se assustem, 1967 e 1983, e que tinham imposto a pagar naquele período, são aqueles beneficiários do fundo 157 e que podem ter esquecido lá. Aí, como é que eu faço para pesquisar isso? De novo, você acessa um site, que nesse caso é o site da CVM, www.cvm.gov.br, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e tem um link lá, Acesso Rápido ao Fundo 157. E aí, usando o CPF, você descobre em que instituição bancária está o seu dinheiro. Você não precisa nem saber onde é que estava esse dinheiro. Depois, você vai nessa instituição com a documentação necessária para sacar o dinheiro. Aqui tem algumas pegadinhas, e com essas pegadinhas, a gente vai encerrar o programa. Antigamente, marido e mulher podiam declarar o imposto de renda juntos. Então, um CPF era suficiente para o casal. Normalmente, o CPF do homem era utilizado pela esposa. Ela vem as feministas, fica brava. Mas era uma questão cultural, porque era mais fácil. Em vez de declarar duas declarações de imposto de renda, declarava uma só. Isso é uma coisa de mais de 20 anos, mas o Fundo 157 é de mais de 20 anos. E daí, o que acontece? As mulheres normalmente vivem mais do que os homens. Aí, a sua mãe ou a sua avó, com o CPF dela atual, você não vai achar o Fundo 157. Certo? Agora, você, com o CPF do seu pai ou do seu avô, é capaz de você achar esse Fundo 157. Essa história de mulher usar o CPF do marido acabou. Hoje, uma criança já nasce com potencial para pagar imposto para o governo. Não tem nada a ver com igualdade, direitos iguais, crianças, mulheres, homens, adolescentes. Não, não. É apenas a capacidade arrecadatória do governo que disse, até 2018, todas as crianças, a partir de oito anos, precisam ter CPF. A partir de 2019, nasceu, vai ter CPF. Então, essas surpresas não vão mais acontecer, porque aí, como já está tudo informatizado, sempre que tiver um dinheiro, esse dinheiro vai aparecer. Mas hoje, o nosso assunto, o nosso programa, foram os dinheiros escondidos. O PIS-PASEP, o Fundo de Garantia e o Fundo 157. Quer ouvir de novo esse programa para saber se você não tem o dinheiro escondido? Entre lá na UFPR TV, na internet, e assista novamente o programa. Fique rico, fique conosco, continue assistindo o Trocando em Minutos. e assistindo o Trocando em Minutos.